Olá, garota de lombra aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Operação Showdown, voltando depois de tanto tempo Dessa vez aí nós vamos jogar na nova tier APU Finalmente em Scarlet and Violet, tá esperando a APU sair pra gente testar aí Agora a gente vai jogar com o Burstman junto com o Skullcabilly Eu fiz um testando sobre ele, mano, mas eu falei pra eles, mano, que esse mão na APU ia ser uma devasta Então a gente tá com literalmente o time Full Burstman pra spamar Que na tier no momento não tem entradas muito sólidas pra essa tipagem em específico E aí nós temos que lidar o Lycanroc Midnight com Stealth Rockstone e Edge Close Combat Taunt E Camerote pra lidar com o Lilligant Tera Pyre E é um Camerote físico, né? Tem esse detalhe ainda, né? E o resto é só, mano, Vivillon com Cure Dance Recaine Substitute e Sleep Powder Sete padrão pra sweepar mesmo, apesar de que eu não gosto dela modest, prefiro ela timid Source Dance, Acrobatic Substitute, Strength Zep, Jump Love Com Terafly, isso aqui também é fudidão na APU, mano Porque, velho, dependendo do set eu cimento do Substitute Não morro graças ao Strength Zep, eu tenho Acrobatic 110 de Power E aí, por favor, Choice Band, Skullcabilly, sem entradas Sem, 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 esse, sem, esse, sem, a gente vai usar ele dessa vez Um set diferente, eu tinha usado ele Guts Dessa vez a gente vai usar ele Hustle Hustle com A gente vai usar ele Hustle Eu quero usar um, um que ainda não foi, não foi usar Oh, porra Um que, que não foi, eu quero Yellow Yellow Aquele com o Sheer Force que ninguém dá a mínima Então, é, praticamente, a gente vai usar ele Brave Bird Double Add Click Attack E o Turn, eu gosto dessa, dessa combinação de golpes Na verdade, que eu vou morrer bem fácil, mas, whatever E vai errar E aí, nós temos a Violet Rapid Spin, Ruse, Liquidation, Brave Bird, Quaxwell Isso aqui é Lens, é um Spinner no late game Simplesmente leva Eu consigo ficar mais rápido graças ao Rapid Spin Lembrando que ele não aprende o, o Aqua Step Aqua Step é um golpe exclusivo do, da evolução, é dele E é isso o time Com o Brave Bird, com o Brave Bird aí É o que eu falei, todo mundo aqui tá com terra flying A ideia é, realmente, spamar esse gol, esse tipo, ao máximo Então, bora lá, gente Nosso primeiro teste no PU Uma tira que eu jogava muito antigamente Eu jogava muito, 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 muito mesmo E aí, a gente tá enfriando Trailblaze Cactor Que é bem, é um time bem interessante mesmo Vou começar com o Lycan Rock Isso aqui, se eu não me engano, é Rocker e as paradas Eu vou dar Taunt Que meu time não tem muito bem como lidar com Rocks Ok, sem problema E vou entrar com Camerupt Camerupt aí não tem entrada Vou dar Earthquake Esse realmente não tem entrada Vou dar Flutter Blitz, mas eu acho que ele pode querer entrar Carcall Esse Persever é um problema Eu tenho que lidar com ele o mais rápido possível Pra levar todo mundo Ok, tchau Mano, o que que tem no time dele pra lidar com Com esse Camerupt, mano? Ninguém, mano Ninguém O Cactânio até aguenta uma porrada ou outra Magneton Eu resisto ambas as Mesmo que esse é Terwater É, mano A gente explicou X Era Era o income dele, mano Clicar X Era o total income dele Nesse sentido, mano Mas, nossa, o Cactânio tá muito popular agora, né? Acho que é um time bem semelhante com o Oricor e o Pau Com o Cactânio, né? Eu vou fazer a mesma coisa Mesmo de sempre Apesar de que o time dele é bem rápido Perigoso efetuar isso, né? Mas eu vou começar com o Arcanrog E, mano, partir pro abraço Literalmente partir pro abraço Vamos ver se a gente consegue Dessa vez a gente vai usar Esse cara que é bem de Hustle Vamos ver se Parece que tem alguma coisa Se O ataque ele fica Bem, tipo Bem mais alto Vai dar essa é a Frock Ele vai dar Ela é special Ok, sem problema Close Combat Padrão Eu vou morrer, mas Vou dar um dano nele Antes Que é bem legal Toca Spikes Tudo bem Não, não Vou fazer o seguinte Eu vou Jump Bluff E eu vou querer dar um Substitute Como eu falei Esse time não tem como lidar com Hazard E ainda bem que metade do time é Com exceção do Quaxuel Né? Esse detalhe Substitute Eu tenho o String Sept Então eu posso Ok, nice Vou dar um Acrobatic Só pra levar mesmo Mas acho que, mano Eu não acho que ele tem como quebrar isso É, vou dar Acrobatic Uma coisa Se entrar alguém Tipo, vai O Crabomb Não, eu dou Eu dou E já era Bom, aqui Minha Jump Bluff Tá Tá literalmente Aqui debaixo Do Substitute Protegidinha Quando eu dou É easy É easy Eu simplesmente Spamo E o String Sept E levo ele Mano, quem diria Eu uso no Jump Bluff Quanto anos Eu não uso no Jump Bluff No in-game Eu nunca usei Pra achar muito Sem graça Me desculpa Quem gosta Eu até gosto Das pré-evoluções Né? O Pipe Que é literalmente Um Rabanete E o Skip Bluff Mas, mano Jump Bluff Não me desce Jump Bluff Não me desce Skip Bluff Inclusive Eu tinha muita Muita Esperança No Skip Bluff Mas Ok Vou tentar Um String Sept Isso aqui Não é Scarf Não tem problema Vou recuperar Só pra recuperar Minha vida Chega do Ball Ok Vou sacar O Lycanrocker Aqui Já que ele não faz Nada Charge E mano Se embora Descalca Billy E mano Mostra Não dá pra Double Add Aí, mano Aqui Eu tô Eu tô Literalmente Arriscando Com a minha vida Esse irmão aqui É É Hussle Então 76% Da vida Num Double Fucking Edge Demais 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 E acabou a resistência Flying Do time dele Acabou Minha Eu vou Dar um Double Edge E ele não Tá Com o Choice Mint Flying Exatamente Vai Você Esqueci Do Body Choice Mint Hussle Não Tem Entrada Não Tem Entrada Pro Skull Billy Mano Adoro Skull Cabele Mano Você Só se você tiver Sucker Punch Eu quero ver Eu pago pra ver Pra você ter Sucker Punch Ou eu Errar E eu Não É Que Isso Mano Eu sou Hussle E não Estou Errando Por que Ele não Entra Com Double Fucking Duck Cloud9 A menos Que seja Scarf Ok Ele é Scarf De fato Ele é Scarf Ok Eu vou Entrar Com Quaxuel Vou dar Hot Spin E Acabou Mano Literalmente Acabou Eu mato Todo mundo Aqui Na porra Do time Do cara Ok Nice Vou dar Um Eu vou dar Um Terasalice Flying E vou dar Reverge Flying Breathbird O louco Não arrancou Nada Ela deve ser Full Death Certeza Deve ser Full Death Rapaz Será que eu joguei Fora o jogo Não Não Joguei Não Ok Mais um De ataque Moxie Apesar de Gugoduck É Scarf Eu posso Ter feito Merda Nessa Parada Aqui Liquidation Ixi Eu sou mais lento Não Não Sou não Ele é Adamant Ok Ok Até aí Tudo bem Mas Se ele é Choice Scarf Ele vai ter que se prender Num golpe Que E Que não vai Ok Ele se prendeu No Ice Beam Até aí Tudo bem Eu não acho Que o Ice Beam Da Treat Kill No Camerupt Definitivamente Nice Camerupt Nice Opa Tô cantando Vitória Antes da hora Ok 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 Assim A chance do Freeze Você desce o Freeze Ali Já era Já era Nice Vocês viram Que mano Skullcabilly Skullcabilly Mano Simplesmente Acabou Ser entradas Pro Skullcabilly Hustle Fantástico Skullcabilly Fantástico Começar com O mesmo lead De sempre Jogando aí Com Skullcabilly Que ninguém Dá uma foda Que é o Yellow Né Yellow Que tem Sure Force Pessoalmente Eu acho Pessoalmente falando Eu acho O set De Guts Melhor Porque você Não perde A cura Se Você Não Não tem Nada Dessas Paradas Então Então Tem esse detalhe Vou dar Taunt Nisso Que Puta Bicho Chato Puta Que Pariu Bicho Chato Da Disgrama E Ele A única Coisa Que Tecnicamente Resiste Flying Né Nesse Detalhe Ixi Ainda Pegou Crítico Custanied Deu Volt Switch Vazou Ih Mano Esse bicho É tão fraco Que não Nem matou Vé Porra O Partiriza Aí Tá Tá Que Tá Em Mano Mas Acho Ele Como Ele É Leftovers Ele Morre Vox Nesse O Ideal Teria Sido Sei lá Mano Ele Tentar Me Matar E Bye Mano Bye Ok Eu sou Mais rápido Do que Ele Mesmo Não Tem Algo Errado Aí Mano É Algo Muito Errado Aí Muito Errado Aí Poison Jab Poison Dab Vamos Lá O Mito A Lenda Dessa Vez Eu Vou Clicar Breathbird Porque Ele Não Tem Entrada Para Breathbird No Time Dele O HP Que Eles Perdem É O Mesmo Então É Realmente Russell É Russell Digamos Assim Que é Uma Habilidade Difícil Você Tem Que Ter Muito Cuidado E Sorte Para Poder Utilizar Feio Pelo Menos Uma Kill Ele Pegou A gente Pode Ver Dessa Forma A gente Pode Ver Dessa Forma Positiva Endire Man Surge Dance Uuuu Ok Psyche Mano Uuuu E Scarf Ainda Puta Merda Fudeu É Uuuu Vou Tentar Um Flelebrite Para Ver Se Mata Essa Porra Ok Nice O Ideal Seria Ele Entrar Com Haunter Né Tem Esse Detalhe Mas Talvez Eu Ganhe Com Quackswell Do Dragonair Talvez Vou Dar Terra Flying E Brave Bird Não Não Eu Vou Dar Ah Doeu E Não Matou Ah Putz Ok Ok Você já 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 Do Brave Bird Só que Eu Fiquei com Medo De Ficar Spamando Substitute Para Me Lascar Mano Nossa Mas Aquele Endire Ele Me Lascou E O Miss Claro Do Brave Bird Mano Mas É O Custo Benefício De Usar Hussle Nem Sempre A Gente Vai Dar As Coisas Vão Dar Certo Usando Hussle Mas Em Compensação Quando Eu Atingjo É Literalmente Um Caminhão Não Tem Entrada Simulente Não Tem Entrada Pursion Pode Ter Fake Out Water Pulse Technician Fake Out Eu Tenho Mental Herb Close Combat E O Turn Para Alguma Razão E Creio Que Vai Sei Lá Go 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 Close Combat Stoney Mata Agora Eu Sou Mais Rápido Naturalmente Esse Close Combat 46 Poder Mata Imagina Stoney É De Stab Então Nice Like On Rock Midnight Nice 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 Vamos ver quem vai entrar Vivilon é um problema Porque Apesar do meu time ser Flyin' Spam Eu não tenho entrada Pra Flyin' Spam Também Esse Pequeno Problema Vivilon Mano É Um Problemão Véi Vivilon É Um Problema É Um Problema Gigantesco Pro Meu Time Gigantesco Fejam Com Fake Out Também É Um Problema Porque Ele Tem Dano Garantido Hum Eu Ten Que Aguentar Bem Eu Acho Que Eu Vou Forçar O Quaxuel Com Rapid Spin E O Brave Bird O Problema Que Eu Preciso Pegar Uma Kill Pra Ele Fazer Alguma Coisa E Aqui Tô Pensando Todas As Possibilidades E Cara Mano Sumiu Vou Pausar Pra Deixar O Video Dynamical Bem Eu sei Que Tá Com Outra Batalha Mas Outro Clarecimento Vazou E Aí Eu Fui Em Outra Gabite Deve Ser Lead De Jump Ok Espero Que Nada Do Tipo E Turn Pode Ser Bended Alguma Coisa Gabite Ok Até mesmo Speed Tire Gabite A menos Que Ele Seja Lendário Max Speed Close Combat Para Matar O Mais Rápido Possível Rough King Outrage Ele Ele Ainda Se Prende No Outrage Ok Vou Dar Swords Dance Um Mental Attack Eu Vou Dar Strength Antes De Tudo Eu Quero Dar Um Substitute Acho Que Vai Criar Se For Rock Eu Tenho Ok Ele Clicou De Novo Sem Problema Vou Dar Mais Um Ok 100% Da Vida E Se Bateu Vou Dar Substitute Agora Pra Ficar No Máximo De Vida E Mano Acrobatics Mais Dois Uh Girafarig Deve Ser Violite Hum Lendário Girafarig Esse Violite Mano Ele Tá Lascado Porque Nem O Jump Up Dele Tanca Isso Aqui Memento Isso Pega Por Trás Substitute Mano Vai Pra Bosta Vai Se Foder Todo Meu Esforço Pra Nada Unnerve Ok Acrobat E Ele Tem Air For Voz Pode Cris Né Mano Ok A menos Que Isso Seja O Lendário Scarf Mano Eu Eu Tenho Um Rosto Né Se Votar Vou Dar Um Liquidation Eu Sabia Que Ele I 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 Skakusel Não É Muito Conhecido Pelo Seu Pulk Né Skakusel Violet Return Ok De Fato Seu Scarf E Aqui Entra O Problema Né Eu Preciso Disso Pro Apesar Disso Por Que Ataque Mas Eu Acho Que Não Entendi Vou Ter Que Sacar O Rain Dance Aí Fudeu É Fudeu GG É Digamos Que Não Estou Me Dando Certo Na PU Tem Esse Pequeno Detalhe Né Mas Nossa Olha O Tanque Rancor Vem 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 Contar Essa Lies Grass Caralho Mas É o Primeiro Vídeo Na PU Eu Fico triste Porque Acho que Se eu tivesse Dado Terra Fly Brave Bird Era Sweep Ali Vem Vem Mas A Vida Acontece É Bom Para Aprender Começar De novo Com Lime Coloca Numa Coisa Swallow Taunt Isso é Muito Chato De Frantais Swallow Então Vou Dar Taunt Mais Rápido Possível The Rock Killer Smog Quax Well Mais Um Cadê O Book Meu Meu Não Tem Book Nenhum Nessa Porra Aí Véi Triple Dive Sem Problema Life Orb Ok Mano É Foda Porque Eu Tô Mano Eu Tô Puxando Isso Aqui Muito Véi Eu Tô Puxando Muito Isso E Ele É Gool Vai Pra Bosta Ou Seja Meu Spin Não Serve De Porra Nenhuma Ok Traçalize Flying Tchau Nice Mox Speed E É GG Mano Finalmente Consegui Meu Sweep De Pax Well Uau Puxando Funcionando Mano Véi Mais Uma Oricório Pau Eu Nunca Vi Tanta Concentração Desse Bicho Antes Isso Tem Catante Na P.U. Também É Foda Assim Catante Bem Da Hora Por Sinal Eu Vou Dar Ta Um Chinelo Pra Não Ser Tupar Nenhuma Coisa Nada Dessa Chatice Que Ela Tem Eu Acho Que Ela Não Tem Gigaton Hammer O Gigaton Hammer É Pelo Que Eu Lembro Exclusivo Da Team Caton Exatamente Starfrock Is The Goat É O Goat Vamos Lá É O Goat To Hit KO Hit Seed Taunt Não Nem Preciso Da Taunt Eu Vou Leave Long Substitute E Quem Me Desafiar Oricório Pau Slepauler Slepauler Ok Que Verdans Uau Mas O Tâncer Não Pega Porque Eu No Substitute Uau Nice Counter Pode Dar Oricane Eu Já Vou Tocar Mesmo Mais Um Eu Não Quero Isso Aqui Suit Pão Na Minha Cara Meu Meu Deus Muito Difícil Jogar Na PU Mano Que Dificuldade Mais Uma Vez Eu Espero Que Seja A Duração Da Última Batalha Slepauler Icon Rock Eu Não Eu Queria Mas Acho Stealth Rock Mais Importante Sneasel Pode Crer Antigamente Sneasel Era usado Tipo RU Quando Revival Era top Dos tops Mano Go Gold Ok Last Tone Edge Atacar Se não É Uma Coisa De Sempre Go Cup This Nice Vivilon Substitute Não sei se aqui tem Rock Slide Fala tem Rock Slide Então vamos de Hurricane E ele é Rock Mas ficou confuso E se bateu Ok Ele tem Sepsipa Shit Esqueci disso Tá Vai Isso 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 Passa Porém que ele tá Mais um De defesa Né mano Caralho Ele vai Dar Ok Matou Obrigado Nice Like On Rock Forte Tá Fortinho Tá Fortinho Se é Scarf Se é De fato Scarf Hum Cumber E Man Earthquake Seria Pau Pau No meu Não Não vou Refazer Rima É Rock Slide The Fog De fato Ok Rock Slide Cara Tô cansado Desse bicho Eu vou Scarf Cabral E E Mano Vou Comer o toco Dessa porra Aqui Double Edge E Mano Cadê a entrada Só mostra Só mostra A Entrada Só mostra Camara Tchau Que eu falei 100 Entradas Por lendárias Scarf Vai Escalca Viola Camara Vai Doer Esse Analítico Mas Nem tanto Posso dar Flarebleeds Agora Sem O Coisa Earthquake Normal O Magneto Não Problema Mas Eu não Posso Perder O Camara Porque Se não É Thunderbolt Livre De fato Não Posso Perder Isso Oricório Pau No Seu Não Não Posso É Antiético Vou Meter Um Acrobatics Arrancou Nada E vai Entrar O Magneton Aí Fode Em Mano A Minha Entrada Pro Magneton Cara Eu Mano Eu torço Pra que O Brewered Flying Mate Obrigado Liquidation E a Scarf Earthquake Flarebleeds Mas ele já Ganha Com Com Coisinha É Então é isso Galera Espero que Vocês tenham gostado Foi bem legal Conhecer essa Tira Obviamente Eu vou vir Com um time Melhor Mas foi bem Legal Ver o Ficar o Cabelo Fazendo Estrago É isso Espero que Você Gostou Deixa Gostei Deixa Se no Próximo Vídeo Tenha Um Ótimo Dia